Música Estamos no décimo quinto domingo do Tempo Comum. O Evangelho de Marcos faz um deslocamento no dia de hoje. O foco sai de Jesus e vai para os discípulos que ele escolheu. E a gente pensa assim, ele escolheu para eles fazerem o quê? E o Evangelho diz assim, ele chamou aqueles doze e enviou. Então a gente tem de um lado a vocação, eles foram chamados, larga as redes, e diz, deixa a sua mesa aí de cobrador de impostos, vem. Mas agora Jesus diz, vocês estão aqui comigo? Agora eu mando vocês. Então tem a vocação e tem a missão. O chamamento, mas tem o envio. E é muito bonito esse trecho, porque ele diz respeito a nós. Jesus continua enviando, chamando e enviando, e hoje somos nós. E o que ele diz para esses que ele está enviando? A primeira coisa que o Evangelho nota, diz assim, que Jesus deu poder para eles. A gente pensa assim, poder é para ficar mandando nos outros. Não, não. O poder que Jesus deu é, primeiro, para pregar. Eles vão anunciar a boa notícia, eles vão até as pessoas. Eles vão falar desse reino que Jesus está propondo. O poder é para pregar, o poder é para curar. Tanta gente está doente, doente da cabeça, do coração, da solidão. Porque dói aqui, dói ali também. E Jesus diz, não, vocês vão curar as pessoas. Confortar os corações. E terceiro lugar, ele diz, vocês vão expulsar os demônios. O que o demônio a gente pode traduzir é tirar o mal. O mal que está no coração da gente. O mal que está nas intenções. O mal que está nas relações tortas, no ódio, na raiva. Então, Jesus diz, vocês vão pregar, vão curar e vão também fazer esse mal e embora as pessoas se sentirem bem. A terceira coisa que Jesus, além de enviar, de dar esse poder, ele propõe um estilo. Como é que esse pregador vai? Ele diz, ah, vocês podem pegar um bastão de peregrino, porque a estrada vai ser longa, vai ter muita poeira. Pega um bastão. Mas ele diz assim, não leva pão, não leva um alforje, não leva duas túnicas. Duas eram um luxo. Vocês vão na simplicidade. O estilo de quem quer chegar às pessoas tem que ser um estilo modesto, um estilo simples. E aí, eles vão passar fome no meio do caminho, porque eles dizem, ah, não leva dinheiro também. Não. Vem a reciprocidade. Aquele que dá para a comunidade, ele diz, vocês chegam numa casa e aceitem a hospitalidade. Então, todo missionário tem que suscitar a acolhida do outro lado também. E nós temos que estar abertos para aqueles que vêm cumprir uma missão. Quando a gente vê uma missão popular, é muito bonito quando tem 10, 15 famílias que dizem, não pode ficar na minha casa. Não pode ficar na minha casa. Então, tem essa reciprocidade. E, finalmente, eu queria dizer uma coisa importante. Quando ele diz, não leva dinheiro, você também não fica pedindo dinheiro. Mateus complementa muito bem o discurso da missão, quando ele diz assim, dai de graça o que de graça recebestes. Toda missão, realmente, de Jesus, do mundo novo, que não é só faço as coisas porque me pagaram, faço as coisas porque vão me dar um dinheiro, uma recompensa. Jesus diz, dai de graça, a gratuidade, aquilo que vocês também receberam de graça. E com isso se constrói a comunidade em relações de gratuidade, de reciprocidade, de atenção a quem não tem nada. E eu também não vou comprar as pessoas. Tem gente que pensa que para fazer missão precisa muito dinheiro. Não, ao contrário, precisa ir de mãos limpas, dando e recebendo. É isso a novidade da proposta de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.